Gerencie o ciclo de vida completo de suas APIs com a API Management Platform da Sensidia. Nossa interface low-code simplifica o design, implementação e exposição de suas APIs. E a funcionalidade drag-and-drop facilita a aplicação de políticas em fluxos de API. Contamos com diversos conectores out-of-the-box para integrar back-ends que usam protocolos diferentes de HTTP. Com a nossa solução, você garante a performance de suas APIs por meio de features avançadas de governança e altos níveis de segurança. Dashboards proporcionam um monitoramento simplificado, gerando troubleshooting rápido em sites de negócios. A integração nativa com o Developer Portal agiliza o onboarding de parceiros. E ajuda você em estratégias de monetização, permitindo design e publicação de APIs como produto. Leve mais escalabilidade e eficiência às suas APIs com a API Management Platform da Sensidia. E aí E aí E aí